Gente, pelo amor de Deus, a gente já quase foi descoberto aqui umas três vezes. Peraí, 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 subiu já. Fala, Mona, o que aconteceu? Gente, quase que a gente foi descoberto agora, ia ser horrível. A gente tá fazendo uma festa surpresa pro Darlon, porque amanhã é o aniversário dele, a gente vai cantar parabéns meia noite. E ele quase descobriu a gente, porque o Cebosinho ainda teve a brilhante ideia de tirar as coisas do banco e colocar tudo no porta-mala, porque se não fosse isso também, amor, tchau e benção. Ah, ele botou um puff na mala. O Cebosinho também, ele sentou, meu Deus. E é isso, gente, a gente guardou tudo no porta-mala e o Darlon decidiu que ele queria abrir o porta-mala. Ele tava lá embaixo mostrando a casa pra Paola e eles foram na outra casa antiga buscar as coisas. Aí ele foi e falou, me dá a chave do porta-mala. Pegou a chave do carro e abriu o porta-mala. Cebosinho sentou com o puff na frente da porta. E o Darlon sem entender nada. Tipo, mas que porra, que ninguém me... E ele queria porque queria estourar o rojão que a gente separou pra estourar meia noite. Gente, lembrando, se ele descobrir a festa, ele vai descobrir só a festa, não o presente que chegou. Gente, o presente... Nossa, eu acho que ele não tá nem esperando. Eu acho que ele não tá nem pensando que vai ser hoje. Então é isso, continua acompanhando o vídeo que tá dando uma trabalheira danada fazer essa surpresa. Vamos lá. Ah, lembrando que a gente tá andando de carro sem rumo, porque o Cebosinho simplesmente falou que ia sair com o carro. Eu não, eu vou comprar um dólar ali. Pra ele não, pra ele não. Aham, eu vou comprar um dólar. Ei, meu salado descarregou, quem comprou pra mim? E é isso, agora a gente tá indo pra terra. Eu vou comprar a dose daquela gostosa. Aham, aquela delícia. De que gostosa que você vai comprar a dose? Quem é a atendente gostosa que vai te vender a dose? Aí ele falou, vou comprar uma dose daquela gostosa. A minha amiga quer saber. É mentira. Porque você não quer contar pra minha amiga. É mentira, galera, vambora. Chegamos. Chegamos, voltamos para a casa. Gente, o Bernal tá lá em cima na sala. Com a Paola. Benz a Deus, ele não vai descer. Tá lá em cima com a Paola e jamais ele vai descer aqui. Ele nunca desce, não é possível que hoje ele vai descer. Então a gente comprou tudo. Comprou várias coisas aqui, gente. A vela. Que pesquisa. Não é quatro, quem ele era? Trinta e cinco. Não. Me engane. Não. É trinta e cinco. Gente, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. É trinta e cinco. O Daner falou que era trinta e quatro. Gente, eu tô passada. Pois é, vai ter que ir comprar outro. Não, amiga. A gente bota um desse aqui, ó. Um desse cheiro. Não. Eu tô passada aqui. Não fui, amor. Não fui. 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 O papelete derreteu. O papelete derreteu. Com carinho. Novo de gelinho. Não quero peça, quero pizza. Bolinho. E os números erradinhos que eu já mostrei. A gente vai deixar com o número errado, assim, ele vai se sentir mais novo. A gente vai encher o balão e já volto com a calificação. Ai, vocês acabam de estourar uma bexiga. A gente tá jogando aí. É o Tener. Ai, o que corpou o balão errado? Ô, Tener, você sabe que é 35, né? É 35. É 35. Ele tinha 33, fez 35. É 35. Não é 35. Ele mostrou o story do último aniversário, 34. É no mercado. Não vai, é mentira, é 34. É mentira, gente, é 34. Eu sei. Eu não sei do meu copito, eu sei. Mas foi engraçado. A gente tem um quarto de azeite, a gente. A gente tem um quarto de azeite, ele vai descer aqui. Ele não vai descer. Ele não mostrou aqui pra Paula, hein? A gente trouxe, já desceu. Ele não vai descer mais, ele tá lá em cima. Vai, vai, enche a bexiga, vai. Gente, eu tô procurando vocês. Eu tô falando, gente, vai dar meia-noite. Amiga, você não viu ele ainda... Ele abriu o porta-malas do carro. Você não viu ele ainda abriu o porta-malas do carro? Amiga, ele tava lá em cima. Ele abriu o porta-malas do carro. Ele tava lá em cima. Ele abriu, ele abriu. Ele abriu, ele sentou na frente da porta com o Puff. Que a gente foi pra lá. Ih, já sabe o que eu fiz? Ele falou, vamos lá pegar as lixeiras dentro do porta-malas. Eu falei, não, depois a gente pega, ó. É, eu preciso dessa agora. Eu falei pra tirar a boca. Ele falou, você não vai deixar eu abrir o cebolozinho? Não, saiu com o carro. Aí ele ficou olhando. Mas tem uma coisa que ele não sabe. Olha como é dar o milk pra ele. Esse aqui, ele tá aí. Aí, de 19, né? Mano, aí você... É milk shake, né? Aí você é muito bigode. Olha o que ele tá fazendo. Ele tá colando com o foco. Gente, pra quem não sabe, também o Caio quebrou a vela. É, esse carro tá de concha aí. E aí ele quebrou. Olha lá, olha a cara dele. E a Izzy tá aqui. Ela jura, ela jura. É, ela jura. Tá meio torta, né? É, mas dá pra... Vai sumir no bolo, alguém vai comer esse pedaço aí. Você não viu? Que vai ser bem você. Ah, eu mastigo tudo, tô com fome. Amiga, você sabe que era 35, né? Não era 34 ou 34? Não. Eu falei? Eu falei pra você. Eu falei, não era 35? É 35. É 35, é 34, né? Você acha que eu não sei o aniversário do meu papi? Para o que você tá fazendo agora? Ai, menina, mas tu te doura, mas você tá fazendo aqui nele, né? Tá prendendo. Fiz muito barulho. Ele ficou barado. Ele ficou barado assim, com pano na cara. Gente, volta. Voltamos daqui a pouco com mais atualizações. Gente, faz silêncio, que é surpresa. O pessoal arrumando. Não tem como. Não, tá vendo aí. É isso. É isso em cima dela. É o que eu. Ai, Benete. Vocês sabem que é essa, né? Não tem nada. Ele tá lá na câmara, todo mundo fazendo mímica e enche no balão, a gente não é na câmara. Caiu, caiu, caiu a merda. Danan, eu sei que agora você já tá sabendo dos vídeos, dá pra ver aí. Tá bom. Tá dando a bola. Ai, eu tô precisando de aula. Ai, gente, pelo amor de Deus. Tudo que impede o Darlan de descobrir tudo isso é essa porta. De resto, o tcharam. Nossa, tá bem feio, né? Não chega, pelo amor de Deus, vou colocar a sua parte. Ela tá assim, feminina. Ai, eu deram ela, eu vou me ajudar. Ai, gente, eu vou... Ai, gente, eu vou... Nossa. Mona, grita, fala assim. Nossa, Deus do céu. É 43, ó, Darlan. Você tá fazendo 43. É 43. Mãezinho, que é morrendo. É 43. Eu vou segurar, eu vou ficar assim. Ah, de resto, o lugar é 35. Não é, não. É 35. Você comprou R$34,00. Você comprou R$34,00. R$43,00. Né, Darlane? R$43,00? Você é louco? Nós devíamos ter colocado R$43,00. Nós devíamos ter colocado R$40,00. Posso esperar esse andar de chico? Já esforou? Pode dar um pouco dessa. Pai, olha. Esses balões vão por lá. Segura! Você. Balançando igual pra... Não pode falar no vídeo. Gostei, Denis. Ficou bonito. Já fui eu. Mas você tá comendo de novo, pô. É ciclete. Parar de ficar... Olha, olha lá. Não, não, não. Para, 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 para. É, meu Deus. Chega, chega, chega. Chega, chega. Agora chega. A boa aniversário. Você deve estar mais de pé no maior foto. 3 minutos. As mulheres vão mandar uma mensagem pra ele. Ficou assim, Darlon, até seguir. Espero começar com você. Fala assim. Ele vai vir muito rápido. É isso. Acabou, acabou. Mas, como que todo mundo vai descer? Você vai chamar a sua mulher naquele lugar? Primeiro ele vai vir, depois vem todo mundo. Pega aí, ele é tão frio. É. É. Esse é bozinho. Não, esse é bozinho vai vir. O seu bozinho vai chegar depois, não é? Com o presente. Mas você vai chamar todo mundo ou não? Hum, ele vai vir muito. É melhor. Mas como todo mundo vai aparecer aqui embaixo? Depois que ele descer. Ele vai descer. Mas ele vai descer, a gente até você cantar pra dentro? Todas as vezes. Sim, depois. Tem umas meninas no sofá, né? Como que vai sair todo mundo e depois ele vai passar no momento? Ele vai desconfiar. Fala, Darlon, vem aqui. Mas que ele vai vir, o pessoal vai entender. Amiga, não é melhor você subir e falar com ele? Falar, tipo, Darlon... Hein? Eu tô achando que ela... É, amiga. Você fala assim, Darlon, estão te chamando lá embaixo. Olha o que aconteceu com o cooktop da churrasqueira. Ele vai achar que quebrou o vidro. Aí ele vai descer pra ver. O que é melhor eu falar aqui é que eu vou sair. Fala bem como eu vou pedir. Pra que que ele ia falar? Eu vou conversar na cabeça. Eu vou conversar na cabeça. Eu vou conversar na cabeça. Ninguém não quer conversar meia-noite com ele. É assim, mano, quebraram o cooktop da churrasqueira. Vem ver agora. Aí quando ele... Mas assim que ele virar, tipo, de costas... Eu tô lá na frente das meninas. Ele não vai agradecer. É. Aí você faz assim, aí você faz... Não, mas... Mas o pessoal lá em cima. O que é isso? 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 Tem um minuto e já... É melhor subir então. Cadê o cebozinho chamar para mim? Cadê o cebozinho? O que é isso? Gente, olha aí. Alguém pega aquelas bexigas e espalha aqui, pelo menos. O que é isso? Tá aí minha sala. O que é isso? O que é isso? Fica na sala. Na hora que eu quero descer, você desce atrás. Tá mandando onde? O que é isso? Ele tá mandando no grú. O que é isso? Gente... Miga, bota maquina nesse aqui pra ficar bonitinho. Amiga, sai daí Não vem pra cá Ele não quer acessar Não quer acessar, ele tá bechando Sai, gente Não tem que comparar essa buceta nessa vez Não, não tem que comparar Você é bocinha, apaga a luz, cadê A gente dá para ver todas as vestidas Abaixa as bexigas 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 Cheiro de veneu queimado Adorado ou furado Puxa e nove foi tolado Cheiro de veneu queimado E aí